Se confere agora mais uma empresa de sucesso. Uma família que há mais de três décadas está no ramo da mecânica. Tudo começou com o pai do seu Marcos, que sempre trabalhou com carros. Desde pequeno, o então empresário conheceu o segmento, começou trabalhando na empresa do pai. E aos 27 anos, ele resolveu abrir o próprio negócio. Na época, a gente sentia falta que a cidade, com a frota renovada, não tinha um local adequado para fazer essa manutenção. E a gente pegou e decidiu investir isso aí, comprando equipamentos de ponta. Equipamentos diferenciados, pioneirismo em tecnologia. Essas foram as principais características para o desenvolvimento da empresa. A renovação hoje está muito grande. Então, se você não acompanhar o mercado, você fica para trás. E isso ninguém quer ficar. Então, vale o investimento. Desde 2003, a empresa é uma das poucas em todo o estado de São Paulo especializadas nesse tipo de veículo aqui. 4x4. E o diferencial é que os técnicos são treinados por profissionais especializados da própria fábrica. Em 2003, nós fomos convidados para ser um posto autorizado da rede Troller, que para a gente foi uma honra. Tivemos todo o apoio, toda a tecnologia, todo o treinamento. E isso hoje é um carro-chefe nosso. 150 atendimentos mensais, mão de obra especializada, treinamentos constantes. Essa é a realidade do Auto Center, que conta com quatro funcionários. O empresário pretende ampliar os trabalhos por aqui. Em 2014, a gente pensa em chegar na casa de 250 carros por mês. Por isso que a gente está sempre atualizado, sempre atrás de treinamentos, sempre atrás de cursos. Sempre tem que ser a ponta do mercado.